Fala, galerinha! Bem-vindos ao Além do Direito, o canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos e sobre direito penal. E o assunto de hoje é teoria crítica dos direitos humanos. E aí, me conta aí nos comentários. Já deu isso na faculdade? Tá fazendo alguma disciplina no mestrado sobre isso ou caiu na sua prova de concurso? De uma forma ou de outra, o assunto hoje aqui vai sistematizar toda a teoria crítica de uma forma bem objetiva para que sirva para todo mundo. Então, fica ligado. Enquanto isso, se inscreve aqui no canal. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre teoria crítica dos direitos humanos. O que é isso? Teoria crítica dos direitos humanos é uma forma de olhar os direitos humanos. E a teoria crítica é muito mais um enfoque escolhido de se analisar os direitos humanos do que uma bibliografia pré-estabelecida. É uma opção epistemológica, metodológica, sistêmica, uma forma de olhar a realidade com um olhar diferenciado. Então, é analisar como a teoria influencia a prática e como a prática pode influenciar a teoria. E como que isso surgiu? O marxismo surgiu com a escola de Frankfurt. E a primeira geração da escola de Frankfurt, que são três no total, é de Adorno e Hockheimer. Essa primeira geração da escola de Frankfurt, ela foi muito influenciada pelo marxismo. Então, ela aponta o direito, o Estado Democrático de Direito, como uma forma de estruturar essa realidade social que nós temos hoje. Então, para a primeira geração da escola de Frankfurt, os direitos humanos seriam garantidos apenas fora desse Estado Democrático de Direito. Mas, nessa primeira geração, nós temos não só juristas. Temos psicanalistas, temos sociólogos, historiadores, cientistas políticos. Então, ela foi muito criticada por uma falta de homogeneização do que realmente significava a primeira geração da escola de Frankfurt. Lembrando que essa primeira geração foi nomeada a posteriori, foi nomeada no pós-segunda guerra, quando surgiu a segunda geração da escola de Frankfurt, que tem como representante o Habermas. O Habermas colocava, nessa segunda geração da escola de Frankfurt, o agir comunicativo como base da democracia. E a democracia como a única forma de realmente se garantir os direitos humanos. O Habermas falava muito do patriotismo constitucional. O que é isso? Ele entendia que os Estados deveriam se unir em volta de um ente responsável por estabelecer a paz entre eles. Ele bebe muito na paz perpétua kantiana, que falava da federação de Estados livres para a garantia da paz. Então, o Habermas exemplifica com a ONU, que ele entende que seria a única organização naquele momento, pós-segunda guerra, apta a exercer esse papel. Então, a ONU estaria aqui no topo, regulando as relações entre os Estados. E o que é o patriotismo constitucional? É voluntariamente os cidadãos dos países do restante do mundo abrirem mão de sua própria Constituição, de seu próprio histórico constitucional, para focar na carta da ONU e na declaração de direitos. Ela seria, então, a nova Constituição que regularia as relações entre os Estados, regularia as relações dentro dos Estados e, assim, garantiria o convívio pacífico entre eles. Lembrando aqui que a teoria crítica em si, esse enfoque crítico, epistemológico, metodológico, diverso, não tem nada a ver com a diferença das teorias universalistas e teorias críticas dos direitos humanos. Porque sabemos que, apesar do Habermas fazer parte da segunda geração da escola de Frankfurt, ele é um autor que vê os direitos humanos de forma universalista. Vou explicar isso mais pra frente. Agora passemos para a terceira geração da escola de Frankfurt. A terceira geração da escola de Frankfurt foca um pouco mais no empoderamento dos grupos sociais. São teorias do reconhecimento da diferença e do reconhecimento de grupos sociais diversos. Eu vou trazer aqui pra vocês dois representantes apenas, porque ela tem diversos representantes, a terceira geração da escola de Frankfurt. O primeiro que eu vou trazer pra vocês é o Honneth, Axel Honneth. Ele tem uma teoria do reconhecimento que se baseia em três esferas. O amor, a eticidade ou estima social e o direito. Então, vamos lá. Para o Honneth, o reconhecimento de uma pessoa passaria por essas três esferas. A primeira esfera é o amor. Ele faz uma análise psíquica do indivíduo, colocando esse amor na criação desse indivíduo, no nascimento, na ligação dele com a mãe, na autoestima que vai sendo gerada, na forma como o indivíduo é criado dentro do seu âmbito familiar. Como ele, já na infância, é reconhecido pela família como um sujeito de direitos. Passando dessa primeira esfera, temos a segunda esfera. Nessa segunda esfera, temos a eticidade ou estima social. É o reconhecimento, enquanto sujeito de direitos, daquele indivíduo dentro do seu seio social, da sua comunidade, do local onde ele vive. Dentro daquele âmbito de comunidade, aquele sujeito é ou não é reconhecido como portador de direitos. Esse sujeito, ele consegue se ver como destinatário de direitos ou não? É isso que o Honneth fala nessa segunda esfera do reconhecimento. E a terceira esfera é o direito. Após o sujeito se reconhecer como direito dentro de sua família e dentro de sua sociedade, para ele ter mesmo garantido o acesso a bens e direitos, direito à vida, direito à assistência social, direito à educação, direitos diversos, ele deve ter esses direitos reconhecidos através do ordenamento jurídico do local onde ele vive. Então, a teoria do reconhecimento do Honneth foca nessas três esferas. Na sequência de Honneth, nós temos a Nancy Fraser, que não discorda totalmente da sua teoria, da teoria do Honneth, mas afirma que ela é incompleta porque ela não se manifesta sobre o aspecto econômico. Então, para a Nancy Fraser, a teoria do reconhecimento, ela vem sim através do reconhecimento de uma diferença, mas também através da redistribuição de bens. Para ela, as declarações de direitos, elas são vazias de significado quando não acompanhadas de ações práticas de aquisição daqueles direitos. E por isso, esse enfoque da Nancy Fraser na redistribuição dos bens para que a teoria do reconhecimento faça sentido na prática. E agora, como eu falei lá em cima, essa teoria crítica da escola de Frankfurt se desdobra numa análise dos direitos humanos entre teorias universalistas e teorias críticas. E o que é isso? O Habermas, autor da segunda geração, é um autor universalista. Por quê? Ele adota como verdade absoluta os direitos humanos positivados nas declarações universais de direito. Os autores da teoria crítica que veem os direitos humanos de forma mais abrangente, eles entendem que traduzir direitos humanos como aquilo que está positivado nas declarações de direitos é desvalorizar e desconsiderar culturas que estão presentes do lado de fora desse sistema euro-americano ocidental ou dos países do norte, como diz Boaventura Santos, de análise do direito. Então, esses direitos deveriam ser localizados, olhados de forma mais culturalmente observadas. Então, o Boaventura, ele traz uma teoria epistemológica, inclusive ele chama de epistemicídio, o fato de você desvalorizar o conhecimento de uma cultura local. Ele entende, ele traz a metáfora das janelas, que também já tinha sido dita por Pânica, um outro autor, que os direitos humanos devem ser vistos através de uma janela. Eu, olhando pela janela, consigo ver o que uma população precisa, o que está faltando naquela localidade, enquanto garantia de direitos, que talvez aqueles que estão inseridos naquela situação não conseguem perceber. Do mesmo modo, aqueles daquela situação, olhando pela mesma janela, conseguem olhar a minha realidade, que talvez eu mesma nela inserida não consiga me dar conta do que ali precisa mudar. Então, o Boaventura fala da politização da epistemologia. Ele faz essa diferenciação em países do norte e países do sul, para abrir mão daquela terminologia ultrapassada de países subdesenvolvidos. Ele chama de países do sul e países do norte. Então, é uma análise dos direitos humanos com enfoque econômico e social, analisando as particularidades de cada cultura, de cada país. Um outro autor muito lido em termos de teoria crítica é o Herrera Flores. O Herrera Flores traz uma teoria impura dos direitos humanos. Por que ela é impura? Porque ela é contaminada por todos os aspectos culturais e sociais presentes em determinada comunidade. Para o Herrera Flores, direitos humanos não é direito a ter direitos. Direitos humanos é empoderar os diversos grupos sociais para que eles mesmos possam travar uma luta por acesso a bens. Uma luta por acesso à dignidade humana. E por que o empoderamento desses grupos? Porque ninguém melhor do que aquele que sofre uma violação de direitos para lutar por esses próprios direitos. Então, ele entende que os grupos minoritários, eles devem ser empoderados para que eles mesmos digam ao Estado de que eles precisam, quais são os direitos que estão faltando naquela sociedade. Ele também coloca que os direitos humanos, eles devem ser vistos num universalismo de chegada. Ou seja, o universalismo de partida seria aquele universalismo proposto pelo Habermas, por exemplo. Que é o universalismo previsto pelas declarações universais de direitos humanos. Aquela frase, todos são iguais perante a lei. Sem analisar qualquer tipo de particularidade. Ele é contra esse universalismo de partida. Mas ele também é contra o que ele chama de universalismo de retas paralelas. Ele chama o multiculturalismo de universalismo de retas paralelas. Por quê? Ele entende que teorias do multiculturalismo exacerbam tanto a análise das particularidades culturais que você acaba não tendo diálogo. Você evidencia tanto a necessidade de diferenciação que você nunca consegue diálogo. Você fica nas retas paralelas. Para ter o diálogo, você precisa do universalismo de chegada. É um universalismo produzido depois de um diálogo intercultural. De uma confraternização de ideias e culturas. E não antes disso. É um universalismo produzido somente após. Os direitos universais após o diálogo intercultural. Se vocês querem saber mais disso, eu tenho aqui o meu livro sobre a teoria crítica dos direitos humanos. Publicado pela editora Sei. É a minha dissertação de mestrado na qual eu trato muito desse tema. Se você gostou, vai lá na editora Sei. O link está aqui embaixo. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta comigo aí embaixo. E se você ficou com alguma dúvida também. Vou adorar te responder. Até o próximo vídeo. Tchau!